Hoje não quero haters, hoje não quero sneaks Só quero já fumar meu mambo e pausar com toda minha clique What's up? Tipo o DJ All Mix, Carreirosos Essa é aquela coisa que nós chamamos de Remix Essa é mais uma do Banzelo, Banzelo, Xixa, pausado noutro biva Longe de ser Deus, mas também to a dar vidas No meu copo mais bebida, isso é estranho, há quem diga Não sou telefono, mas chega uma hora que um gajo desliga Comigo pausam, dredes que arrastam, dá mais que causam Enquanto os meus relaxam, com tanto swag o tipo implantam Os teus se matam, mas não igualam e nós estamos longe Não vives como vivemos, então falamos depois Isso é que é vida, isso é que é vida Todas largas, tira as medidas Nasce no Maia, brinca com Visa Não estás a ver, então limpa a brisa Um gajo rima, dá mais se batem Bota no bifa, mas ligas invadem Eras não vão viver assim Nunca amam niga, então se matem Tu a curtir meu Banzello 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 de lesbicas, what's up my nego mix, what's up, thank you pela escolha, sempre a curtir o meu panzelo, sem ter que queimar uma folha, ta finha disse caçule, começou o novo semestre, vai matar todos, eu disse sim mestre, tu a curtir meu panzelo, mais atrás da minha massa, porque pra mim, nem a piada é de graça, ha! Tu a curtir meu panzelo, 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 tu a curtir, tu a curtir meu panzelo, tu a curtir, tu a curtir, tu a occurs mal de mim, Safoca! Essa boca nunca me incomoda, nigga eu estou na moda e nem tenho fama. Resto esse game para mim não é nada, guarda tua пака ou quer a tua dama, ela não quer dela mas espero a canzana porque o meu bazela enquanto está na minha cama e tudo o que ela quer é só comer a minha banana Nasci soldado no momento de medo e nada no mundo que eu vivo me assusta tu me difamas mas tudo o que queres ou filho da mãe é subir em minha custa foda o bebê diz de todas maneiras do rap porque faço o Akama Sutra nunca me atijas com as tuas palavras porque eu nunca falo com filhos da putas ou não dependo de putas nem de perguntas se não me gostas porque é que me escutas nunca me insultas nem dificultas ou sou maluco com rimas malucas liga eu sou fudido quando eu rindo nunca brinco falo tudo que eu cino não repito sou um beat na tua street sou um king aqui no beat sou sozinho sou uma elite e eu mato gota o fit gostando do meu bazelo Meninas e meninos senhoras e senhores sejam todos bem vindos ao remix Banzelo é o vosso boy DJ ao mix Let's go Tu a curtir meu bazelo Tu a curtir meu bazelo Let's go Tu a curtir meu bazelo 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 Tu a curtir meu bazelo